Olha o rapaz de moto, já vai colocando ali, olha, a moto pra funcionar, a gente mostrando a movimentação. É zona norte de São Paulo, comandante 1 Hamilton tá comigo? Que ponto é esse exatamente da cidade, comandante? Sobrevoa aquele primeiro local em Osasco, aquela pancadão das casinhas, como é conhecido aqui o local. Continua a mesma movimentação, aliás, muitos moradores continuam reclamando do som alto, também o barulho aí, que são feitos ali pelo escapamento da moto, algumas motos, inclusive, com certeza roubadas, porque houve o relato de incêndio nessas motos, que é muito comum, infelizmente, um dia antes, um grande aumento aí no índice de roubo de motos, e aí logo depois, eles se desfazem das motos, são roubadas, eles só usam elas pra se exibir, cobrem até o rosto, tiram a placa, e aí simplesmente depois eles colocam fogo nas motos, ou então, simplesmente jogam a moto em algum terreno baldio, e no caso aqui, você vê que a moto, inclusive, tá até travada, não sei se foi algum dispositivo, ou então se foi mais um acidente aqui que aconteceu no pancadão, viu? Que é uma imagem suspeita, essa imagem é, viu, comandante? A gente percebe que eles não conseguem ligar a moto, eles vão arrastando ali a moto pra um local ali mais escondido, balanço geral mostrando através do helicóptero, é uma imagem suspeita, não dá pra gente afirmar nada. Fala, comandante. É, estão quebrando a moto, você vê, Pimenta, o alarme tá disparado ali, então provavelmente, como a gente não sabe se é o caso, dá pra afirmar isso, mas existe sim um aumento grande aí no índice de motos roubadas que eles utilizam pra se mostrar nos bailes, você vê ali ele puxando alguma coisa, às vezes pode ser pra tentar localizar o dispositivo que travou a moto aí e disparou o alarme, viu, Pimenta? É, eles estão ali, olha, arrastando a moto, a moto não funciona, a gente não sabe ali o motivo, na frente de todo mundo, helicóptero sobrevoando, vai juntando outras pessoas, olha a aglomeração, pessoas vão enxergando o tempo todo, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, o rapaz que tá na moto, ele tá colocando ali a camisa no rosto, olha, a impressão que dá é que ele não quer ser identificado, tá apontando ali pro helicóptero da Record, helicóptero do balanço geral, eles estão apontando, o rapaz que está ali, olha, na moto, ele tá com a camisa no rosto, pra não ser identificado, um outro rapaz vai ajudando, e a sensação que me dá agora, no momento que eles perceberam a presença do helicóptero, agora sim, a ficha caiu, eles perceberam que o helicóptero está sobrevoando, todo mundo correu, só ficou esse rapaz de blusa branca ali, empurrando a moto, pelo menos essa foi a sensação que me deu daqui, olha uma mãe com uma criança, Jesus Cristo, Jesus Cristo, a mãe com uma criança passando, eu não sei se ela tá voltando pra casa e obrigada a passar pelo caminho, mas a gente não sabe, eu espero que seja isso, né? Eu não quero acreditar que uma mãe tá levando o filho pra uma festa de baile funk, eu não quero acreditar nisso, eu quero pensar e acreditar que justamente as pessoas são obrigadas a passar pelo caminho na volta pra casa, e eles continuam tentando ali, empurrando a moto, fazendo a moto funcionar, a gente não sabe se essa moto tem registro de roubo, já vai colocando na tela a participação do nosso público de casa, 7 horas, 28 minutos, é uma arma ali? Foi uma arma na cintura? Recupera essa imagem, por favor, eu tava lendo aqui as mensagens, eu não consegui identificar, é uma arma na cintura? Ele coloca a camisa no rosto, justamente pra não ser identificado, eu não sei se ele está armado, tem algum objeto na cintura, os dois vão correndo e empurrando a moto. É arma, é arma, é arma. É uma arma, comandante, é uma arma. Olha, Pimenta, é uma arma sim, você vê situação complicada, o rosto coberto, ou seja, a atitude era suspeita e pelo jeito confirmou aí se ele está armado, provavelmente uma moto também roubada, neste mesmo local houve o relato de eles, olha lá, você vê, houve o relato deles estarem aí colocando fogo em várias motos roubadas, a Polícia Militar já está ciente, já está com o endereço desse local, inclusive o helicóptero Águia da Polícia Militar já está sobrevoando a cidade, eu imagino que é uma questão de tempo pra que eles venham aqui, fica ao lado do Rodoanel, como eu disse aqui no baile, como é conhecido o baile das casinhas, viu Pimenta? Olha a correria, o homem armado, se puder colocar a imagem recuperada, que mostra o momento exato em que ele saca a arma da cintura, é o flagrante do balanço geral, com fusão armada, ele armado, inclusive apontando a arma na direção ali de outras pessoas, olha a movimentação e é possível identificar, 7 horas 30 minutos, pra você que está ligado com a gente, 2020 já chegou, primeiro dia do ano que se inicia, balanço geral ao vivo, mostrando agora, pancadão, baile funk, olha a imagem recuperada, esse é o cara que está armado, e nesse momento, ele não está com a camisa no rosto, ele vai ali tentando ajudar o rapaz na moto, é aquele rapaz que está no fundo empurrando a moto, é ele que está armado, então se a polícia chegar agora nesse local, é possível identificar esse rapaz, nesse momento, ele não percebe que ele está sendo filmado, ele não percebe que o helicóptero da Record TV do balanço geral, está sobrevoando o local, depois que ele percebe, aí ele coloca a camisa na cabeça, pra não identificá-lo, só que com essa imagem, esse é o momento que antecede, é o momento que ele está ajudando o rapaz, a gente não sabe se a moto é roubada, o rapaz da frente, ele está com a camisa justamente no rosto, pra não ser identificado, e logo, logo, você vai ver o momento em que ele puxa a arma da cintura, é esse rapaz de blusa branca, ele que está ajudando o rapaz da moto, ele está empurrando, e esse é o momento, a imagem recuperada, a nossa imagem recuperada, e ele pega a arma, e ele aponta na direção do helicóptero do balanço geral da Record TV, olha que absurdo, é o cara com licença pra estar armado, circulando, e ainda tem gente que chama isso de diversão, como chamar isso de diversão, sinceramente, meu povo, cá entre nós, como você pode chamar isso de diversão, um cara armado, ele saca a arma da cintura, e ele aponta na direção do helicóptero, como é que você pode chamar isso de diversão, nesse momento, ele coloca a camisa justamente no rosto, porque ele percebe, que ele está sendo filmado, ele olha pra câmera, ele olha pra cima, ele percebe que o helicóptero está presente no local, e é nessa hora, que ele puxa a arma da cintura, no primeiro momento, a arma chega a cair no chão, porque ele tira justamente a camisa, e nesse gesto, nesse movimento, a arma vai pro chão, ele coloca a camisa no rosto, e ele vai com a arma na cintura, apontando justamente pro helicóptero da Record TV, e ainda tem gente que chama isso de diversão, olha ele empurrando, olhou pra câmera, olhou pro helicóptero, volta um pouco, é o momento em que ele dá aquela olhada pra cima, ele levanta a cabeça, aí a ficha caiu, aí ele percebeu que ele estava sendo filmado, esse é o momento, a imagem recuperada pra você, esse rapaz, ele é armado, ele percebe que ele está sendo filmado, ele olha pra cima, ele percebe a presença do helicóptero da Record TV, aí ele no gesto rápido, no movimento rápido, ele coloca a camisa no rosto, nesse momento, a arma vai pro chão, porque a arma tá na cintura, aí a arma vai pro chão, ele pega a arma ali do chão, olha, percebeu? Na hora que ele tira a camisa pra esconder o rosto, a arma vai pro chão, aí ele rapidamente, ele pega a arma da pista, coloca na cintura, e ele chega a apontar na direção do helicóptero, uma ameaça clara, ele ameaçando o helicóptero, é que a distância é muito grande, né? A distância que a gente tá, que o comandante 1 Hamilton tá, é muito grande, então pra você que de repente, pode tá agora acompanhando com a gente, pensando no perigo, mas o helicóptero tá sobrevoando, uma distância muito grande, então é completamente seguro, só pra deixar isso muito claro, porque o rapaz, ele aponta a arma na direção do helicóptero, comandante 1 Hamilton, trazendo outras informações, e principalmente com relação a essa questão da segurança, né Hamilton? Olha, Pimenta, agora você imagina a situação do morador que tenta reclamar, se essa situação, se ele tenta intimidar a imprensa, imagina só o que eles não fazem com os coitados dos moradores, que trabalharam, ou então querem descansar, porque vão trabalhar amanhã, simplesmente porque querem descansar, e é lei também, né? A lei do som alto aqui na cidade de Osasco, aí imagina a situação complicada, o cara fica com medo de reclamar, e com razão, porque imagina só, se eles fazem isso aí com a imprensa, um helicóptero a quilômetros de distância, imagina só o que não fazem com quem tá lá embaixo, né Pimenta? Disse tudo, viu comandante, ainda tem gente que chama isso de diversão, eu respeito todo tipo de opinião, mas a gente não pode chamar isso de diversão, você não pode se divertir, quando você tá no local, onde um cara ele tá armado, empurrando uma moto, que a gente não sabe justamente, né, a origem dessa moto, se é uma moto roubada, é isso que a gente é contra, pessoas armadas, a presença de drogas, a presença de bebida, e consumo de bebidas para menores, consumo de álcool, é isso que a gente bate na tecla, independente se é baile funk, baile do pagode, baile do samba, não me importa, o estilo de música que você tá curtindo, que você gosta, que Deus te abençoe, que você curta, se divirta, que busque o seu espaço, o seu lazer, leve a sua família, vai se divertir, cara, a gente já passa o ano todo no perrengue, pagando conta, batalhando, tem que aproveitar, mas você vai chamar isso de diversão, sinceramente, no meio da rua, não tem registro, não tem documentação, não tem permissão de funcionamento, pessoas armadas, você sabe se seu filho tá lá nesse local, ah papai, eu vou pro shopping, eu vou pra praia, eu vou pra casa de meu amigo, aí de repente você se depara com seu filho aí, no meio de uma balada, de um pancadão, você que acordou agora, seu filho não tá em casa, você sabe onde seu filho tá nesse momento, cadê a imagem do rapaz que estava armado, é a imagem ao vivo agora, é ao vivo, olha a imagem novamente, essa imagem recuperada, essa imagem recuperada, ali você viu o rapaz armado, tá vendo ali, olha na tela, tem um rapaz com a camisa pendurada ali no ombro, conversando com um rapaz de blusa branca e boné vermelho, você de casa consegue enxergar, aquele rapaz é o mesmo que estava armado, se puder dividir a tela, essa imagem ao vivo, com a imagem recuperada, ele puxando a arma, você vai perceber que é o mesmo rapaz, ele tá ali conversando, no canto direito de sua tela, ele armado, ele com a camisa no rosto, bermuda jeans, arma na cintura, ele apontando a arma pro helicóptero, e no canto esquerdo, a imagem ao vivo, a imagem de momento, então dá pra polícia identificar e prender esse cara, ele tá com a camisa pendurada ali no ombro, tá conversando com aquele rapaz de blusa listrada, e com outro, de blusa branca, e boné vermelho, perto daquele rapaz ali de camisa vermelha, pra você se situar comigo, imagens ao vivo, no canto direito de sua tela, é o rapaz que estava armado, a imagem que você vai acompanhando, no canto esquerdo, ele ajudando um outro ali, a empurrar a moto, e ele com uma arma na cintura, e ele chega a apontar na direção do helicóptero da Record, então a gente mostrando a imagem recuperada, e a imagem ao vivo, exatamente no ponto, onde esse rapaz, ele se encontra agora, a polícia já tá chegando aí no local, hein comandante, já dá pra ver a presença da polícia, o rapaz já tá identificado, já dá pra saber que ele é o cara que está armado. Pois é, foi exatamente neste ponto, onde logo cedo, nos primeiros horários aí, do dia de hoje, nós flagramos aquela pequena perseguição, aquele pequeno acompanhamento, foi exatamente neste ponto, exatamente nesta rua, onde a viatura ali chegou, seguindo um dos motociclistas, sem a utilização de capacete, porque já havia o relato dos moradores aí, fazendo a denúncia à polícia militar, de gente armada, utilizando drogas ilícitas, é claro, e também o consumo em excesso de álcool, e é claro, o som alto desde ontem de noite, viu, primeiro? Eu não consigo entender, viu, comandante, a gente tá mostrando, desde 6 horas e 15 minutos, a gente mostrando já o primeiro pancadão, a gente tá aí mostrando a presença, de um rapaz armado, e não chega até agora, nenhuma autoridade, pra tomar conta, pra colocar ordem, é isso que me revolta, a gente tá mostrando aqui, há um tempão, você logo subindo cedo, com o helicóptero, mostrando o primeiro pancadão, a primeira balada lá, o primeiro baile funk, a gente mostrando o Osasco, mostrando a Zona Norte de São Paulo, e ninguém aparece até agora, a gente tá identificando o rapaz que tá armado, a gente tá mostrando o local, onde ele se encontra agora ao vivo, a gente tá mostrando pras nossas autoridades, existe agora, nesse momento, um rapaz armado, identificado, e já situado, cadê a polícia que não chega agora, pra identificar e pra prender esse cara, no mínimo, o porte legal de arma de fogo, a não ser que ele tenha um registro, que ele tenha a posse, e que ele tenha o porte de arma, mas, sinceramente, eu não acho isso... Mas ele teria que ser de maneira velada, né, Pimenta? Como é que é, comandante? Aí teria que ser de maneira velada, aliás, existe o registro, existe a liberação do porte de arma pra algumas pessoas, mas em algumas situações, isso não é possível, como é o caso aqui, tem muita gente, bebida alcoólica, então, nesse caso aqui, mesmo que ele tivesse a licença, eles teriam que ter essa arma de maneira velada, ou seja, ela teria que estar escondida. A não ser que ele tivesse, de repente, o porte de arma, né, pra poder circular, enfim, se ele tiver a documentação, ok, mas desse jeito que a gente tá vendo aí, com o rosto escondido... Mas aí teria que ser de maneira velada. Comandante, você, quando circula pela rua, você coloca cara limpa, a gente também anda de cara limpa, quando o cara esconde o rosto, pra mim é criminoso, quando você tá no meio da rua, quando você tá no meio da rua, com o rosto coberto, comandante, é porque você tá devendo, é porque você, no mínimo, tá cometendo algum tipo de crime, pra tá escondido pela sociedade. Assim eu penso. O cara que é de bem, trabalhador, tá curtindo, tá se divertindo, ele tá de cara limpa. Quando o cara esconde o rosto, é porque ele tá aprontando alguma coisa. Eu tô com o comandante, um Hamilton ao vivo, helicóptero sobrevoando, o baile funk, a participação, justamente, do nosso público, pra você que tá ligado com a gente, acordando agora, chegando agora em casa, sete horas, quarenta minutos, o WhatsApp, pra você mandar a sua mensagem, a sua participação, nove, noventa e oito, setenta e oito, setenta e sete, setenta e sete. Pode mandar a sua opinião. Ninguém é dono da verdade. Olha o Vander, falando, olha o Vanderlei. Feliz ano novo pra todos da Record. Isso é um absurdo. Cadê o direito e a privacidade de moradores? O único direito que a gente tem nesse país, infelizmente, é o direito de não ter liberdade, é o direito de ser vítima. Mais uma participação do Marcos. Bom dia, na minha opinião, o baile funk podia ter mais num local apropriado, né? Assim ele não atrapalha o povo que quer dormir. Perfeito. É exatamente isso. É exatamente isso. Vai mandando a sua mensagem, vai participando com a gente, tem um WhatsApp na sua tela, tem a hashtag Balanço Geral, pra você participar através das redes sociais, Twitter, Instagram, redes sociais, hashtag Balanço Geral e o WhatsApp 998 78 77 77. A gente continua ao vivo, mostrando toda essa confusão, pancadão, baile funk, festa sem permissão, pessoas armadas, pessoas de moto sem equipamento de segurança, manobras arriscadas, colocando em risco a vida de todo mundo. É flagrante você acompanhando ao vivo esse rapaz no canto esquerdo de sua tela. É imagem recuperada, ele está armado no meio da rua e a gente ao vivo no canto direito, mostrando exatamente o local onde esse rapaz ele se encontra. Mas a polícia até agora não consegue chegar justamente nesse local, nesse ponto onde acontece baile funk. Zona Norte de São Paulo, Osasco também, é a grande São Paulo em várias comunidades, infelizmente, o pancadão. Não pelo pancadão em si, mas pela irregularidade que a gente está mostrando. São várias cometidas nesses bailes. Por isso que a gente faz questão de reforçar, cobrando aqui das autoridades, cadê a presença da polícia? Porque a polícia não chega. Eu sei que é difícil pra caramba, as pessoas colocam culpa na polícia, porque quando a polícia chega, os caras fazem o cidadão como um escudo humano. A gente sabe de toda dificuldade, mas cara, se o Estado não estiver presente, se o poder público não chegar e colocar a ordem, aí vira uma terra sem lei, onde o cara ele está armado, ele está empurrando moto, ele esconde o rosto, ele coloca a camisa no rosto e nada acontece. Cadê o poder público? Por que será que é tão difícil? A gente mostrando as imagens agora, a movimentação, as pessoas circulando na comunidade, baile funk, pancadão, desde cedo, olha a moto em velocidade, gente, olha a imagem que você está acompanhando, o rapaz de moto em velocidade, fazendo manobra arriscada, colocando a própria vida em risco e a vida de outras pessoas também, pessoas que circulam o tempo todo, motos em alta velocidade, atravessando ali no meio da pista, atravessando no meio das pessoas. A gente começou cinco horas da manhã, o nosso programa ao vivo e desde cedo a gente já acompanhando na cobertura especial, primeiro dia do ano de 2020, primeiro balanço geral e infelizmente a gente queria estar aqui falando de coisas boas, mostrando festa, mostrando alegria, mas infelizmente a notícia que chega é essa, pessoas armadas, pessoas de motos, equipamento de segurança, olha para esses dois aí na moto, circulando no meio da comunidade, sem capacete, sem nenhum tipo de equipamento de segurança, outras motos também circulando, a gente mostrou o momento em que uma moto bate em um outro veículo, um rapaz até ficou com uma perna machucada, a gente mostrou inclusive isso no momento em que acontecia esse acidente, que na verdade a gente não pode nem chamar de acidente, porque quando o cara ele está no meio da pista, sem equipamento de segurança, em alta velocidade, no meio de todo mundo, aí é imprudência, é irresponsabilidade, a gente não pode chamar de acidente quando uma moto bate na outra, como a gente viu aqui ao longo do nosso programa. Olha as pessoas circulando no meio da comunidade, isso em Osasco, Grande São Paulo, e o cara vai, olha, fazendo zigue-zague, empinando a moto, levantando a moto, se exibindo, na frente de todo mundo, no meio das pessoas, olha o momento da batida, a imagem recuperada, aí tem gente que vai falar, Pimenta, foi um acidente, acidente não, amigão, isso daí é imprudência, é irresponsabilidade, os caras circulando em alta velocidade, e aí eles vão se batendo, imagens ao vivo agora, são imagens ao vivo, Osasco ainda, comandante, o Hamilton. Olha, Pimenta, exatamente isso, de sobrevôo Osasco, lembrando, é bem próximo ao Rodoanel, uma importante rodovia, que liga as rodovias Castelo Branco, Imigrantes, Enxeta, seja uma região bastante movimentada da cidade de São Paulo, da grande São Paulo, na verdade, viu, Pimenta. Agora, comandante, imagine você, está aí nessa comunidade, você precisa trabalhar, porque para a grande maioria das pessoas, hoje é feriado, é folga, é curtição, é bacana. E quem precisa trabalhar? Quem mora numa comunidade como essa, precisa sair agora para trabalhar, para sustentar a família. aí você que tem filho em casa, tem um parente, um idoso, precisa de uma ajuda, está passando por uma dificuldade, o que é que você faz? Se você abre a porta de sua casa, você pode dar de cara com um homem armado, ou então você abre a porta de sua casa, pode dar de cara com um rapaz de moto, um jovem em velocidade, passando pela porta de sua casa, em alta velocidade, se exibindo. O que é que se faz num momento como esse? Quem é que manda nesse local? O poder público? Que deveria, né? Colocar ordem, ordem acima de tudo na cidade. Ou são esses caras que promovem o baile funk de maneira desordenada, sem permissão de funcionamento, com essas barbaridades que a gente está mostrando. E tem gente que defende, tem gente que fala assim, a pimenta, a gente não tem onde colocar essas pessoas para se divertirem, essas pessoas não têm opção de lazer, perfeito, bacana. Aí é uma outra discussão. Aí a gente vai debater, vai discutir, vai procurar alternativas. Mas dessa forma, como a gente está mostrando, isso a gente não pode aceitar. Se não vira baderna, se não vira cidade sem lei, cidade sem ordenamento, com ausência do poder público, até agora não chega ninguém para tomar providências. A gente está mostrando ao vivo, 7 horas e 47 minutos, a gente sabe das dificuldades, mas a gente não pode dar aqui de cara, mostrar ao vivo um rapaz com uma arma apontando na direção do helicóptero, da Record, como a gente está mostrando. Isso a gente não pode aceitar. A gente não pode achar que isso é normal. A gente não pode achar que isso é cultural, que isso faz parte, que isso é rotina. Isso a gente não pode aceitar. Está na hora da gente mudar. Imagens ao vivo, pancadão, acontecendo ainda e nada da polícia no local. Não é isso, comandante? Olha, Pimenta, exatamente isso. Por enquanto, a gente vê uma grande movimentação policial, mas no entorno. Realmente, aqui no local, eu imagino que a polícia militar não deva entrar sem um grande trabalho de inteligência e também uma grande operação. Tem muita gente armada, como você viu, e aí tem muita gente que não tem nada a ver, que está nas casas vizinhas. Então, provavelmente, por isso, a polícia militar ainda não chegou próximo ao local. Deve estar preparando uma pequena operação para poder fazer isso com segurança para os policiais e também para quem não tem nada a ver com a história. Agora, comandante, está tendo alguma, como é que eu posso falar assim, algum tipo de festa no local, música, som. Agora há pouco, a gente viu carros com porta-malas abertos, muito som, muita música. Nesse momento agora, é possível ver algum tipo de som, de movimentação ou apenas as pessoas circulando ali pela comunidade? Sim, viu, Pimenta? Tem bastante carro com som, a gente vê no detalhe inclusive um agora, tem muita gente ainda curtindo o som. Lembrando, tem gente que vai só para curtir a música mesmo, mas tem que tomar cuidado para não virar cúmplice e também o pior, que é virar o escudo do criminoso, viu, Pimenta? Perfeito o que você falou, viu, comandante? Nem todo mundo que está aí, por mais que seja uma festa sem permissão, é evidente que nem todo mundo é conivente, ou está armado, ou está com droga, é evidente que isso não está acontecendo. Lógico que não. A gente não está aqui generalizando. A gente está mostrando essas imagens, claro que tem muita gente que está aí curtindo. já que a festa está acontecendo, eu vou curtir, vou me divertir. Ok, bacana, tranquilo, tudo bem, é um direito seu. Ninguém está colocando aqui, todo mundo que está aí presente nessa festa, ninguém está tratando como criminoso. O que a gente está aqui destacando é a imagem que a gente está mostrando. Pessoas de moto, sem equipamento de segurança, em alta velocidade, e também pessoas armadas. Olha o DJ Aldinho, olha, é uma falta de respeito com os outros moradores de bem, que devem estar querendo descansar. Aquilo não é diversão, e sim baderna. Perfeito. Resume tudo, olha ali, uma mulher sem capacete, com um rapaz na garupa, os dois sem capacete, é flagrante acontecendo agora, é imagem ao vivo, balanço geral mostrando mais esse flagrante, é o que mais acontece, pessoas de moto, a gente não sabe se são motos roubadas, se são motos regularizadas, a gente não consegue identificar daqui. Mais uma participação através do WhatsApp, 998-78-7777, ou então através do Twitter, hashtag balanço geral, conforme o Flávio participando com a gente. A polícia não age, isso é omissão. O Ministério Público precisa cobrar, o governador também, a Secretaria de Segurança Pública tem que ser cobrada. Perfeito. Perfeito. Olha o Santos aí, olha, participando, cara, de todos que aparecem de moto, nenhum está de capacete. Que país é esse? É o país da baderna, é o país que a gente ama, mas é o país, infelizmente, da impunidade, onde isso acontece o tempo todo. Paraisópolis aconteceu algo, mais ou menos, claro que aí, a gente não está vendo nada muito mais grave, mas Paraisópolis, pessoas morreram, por causa da omissão. E o que aconteceu em Paraisópolis, não foi uma coisa pelo acaso, não, pode acontecer a qualquer momento, como a gente está vendo aí, pessoas armadas. Aí a polícia entra na comunidade, claro que a polícia tem que entrar com prudência, com cautela, porque pessoas estão armadas. E aí o pior pode acontecer.